DJ Rio do Marley Ei, para de se entregar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admita Tá com saudades de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu vai na cegada Bora, Pia e Teclas É o forroceiro, a banda remix 10 Alô Bolinha, meu amigo Bolinha do Forrozão Fala show, tamo show Vem Para de se entregar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admita Tá com saudades de mim Tá com saudades de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana A corzinha Banda remix 10 Tá pegada do piseiro, menino Bora, Pia e Teclas Meu parceiro fica pra o Teclas Tamo junto, meu irmão Da calada da noite Boqueiro sonhando Só fica lembrando do dia que vem Pô, tem botejada, tem festa de gato Tem muito borró de chameco também As caladas de noite O vaqueiro sonhando Já fica lembrando do dia que vem Pô, tem botejada, tem festa de gato Tem muito borró de chameco também É final de semana com muito forró Mulher de todo lado Joga pra vir canção Vaqueiro lá na pista Esperando o boi no jiquinho Eu dentro do forró Aproveitando aqui Arrocha o samponeiro Que eu vou lhe esgonjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Arrocha o samponeiro Que eu vou lhe esgonjar Vou tomar logo uma Vamos desquentar Nosso parceiro DJ Viu do Marley Luciano Celes Na calada da noite O vaqueiro sonhando Só fica lembrando do dia que vem Pô, tem botejada, tem festa de gato Tem muito borró de chameco também Na calada da noite O vaqueiro sonhando Já fica lembrando do dia que vem Pô, tem botejada, tem festa de gato Tem muito borró de chameco também É final de semana com muito forró Mulher de todo lado Joga pra vir canção Vaqueiro lá na pista Esperando o boi no jiquinho Eu dentro do forró Aproveitando aqui A onça é o samponeiro Que eu vou lhe esgonjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar A onça é o samponeiro Que eu vou lhe esgonjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Puxa o fone Pierre Tecmas original E não sabe curtir Com a porroceira Do Maranhão Remix Péx Mais um sucesso dele Meu parceiro David Soldado Toca o samponeiro Forró bem animado Uma negra do meu lado Eu jogo no seu forró Agarradinho na cintura Da morena O chameco da sampone Eu vou derramar suor O forró esquentou Ninguém vai ficar parado Eita forrózão gostoso Com o Pierre dos teclados Eu tenho o lingo, tenho o lingo, tenho o lingo Tengo no forró Eu tenho o lingo, tenho o lingo, tenho o lingo Tengo no forró Eu tenho o lingo, tenho o lingo, tenho o lingo Tengo no forró Os bolos são bonitos Que eu vou alçar o nó Eu tenho o lingo, tenho o lingo, tenho o lingo Tengo no forró Eu tenho o lingo, tenho o lingo, tenho o lingo Tengo no forró Pois o factories é bonitos Que eu vou alçar o nó Pois o hauntingmann é quem vai alçar o nó O nome dele é Fierri das Tecladas Essa é a Rístede Menina Porroceira Top safoneiro, forró bem animado, uma nega do meu lado, jogou no seu forró Agarradinho na cintura, namorando o chimico da safone, o mundo é amassou O forró esquentou, ninguém vai ficar parado, o eita forrózão gostoso, um pierre dos teclados Chama na pressão! O nome dele é Pierre Teclas Essa é a porrazeira, bora a revista, bora menino, bora o meu parceiro DJ Hildo Marley Na pega do pezeiro, seu beijinho, vem! O povo todo gritou, toca aí, samboneiro brasileirinho, por favor! Bora Pierre Teclas! Bora menino! Mas agitou, agitou, e a galera balançou, mas balançou, balançou brasileirinho, por favor! Agitou, agitou, e a galera balançou, mas balançou, balançou brasileirinho, por favor! Essa é a porrazeira, bora a revista, alojou a sonorização do cocais, Timão Maranhão! Alô Edmilson, sonorização inteligente da Piauí, vem! Que forró é esse, que faz o povo dançar, faz a poeira subir, e a galera balançar? Que forró é esse, que agita a multidão, tá todo mundo coladinho lá no meio do salão? E no salão o povo todo gritou, toca aí, samboneiro brasileirinho, por favor! Mas agitou, agitou, e a galera balançou, mas balançou, balançou brasileirinho, por favor! Agitou, 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 e a galera balançou, mas balançou, balançou brasileirinho, por favor! É a porrazeira, banda Remix 10, na peca, ela não fizeram, menino! Bora, PR Pecas! E quando ela chega no salão pra dançar, a galera se anima! E a macharada, fica doida pra dançar, também tô louco pra dançar! Com você, menina forroseira, vem comigo dançar! Chamega a noite inteira, porque o PR vai tocar! Menina forroseira, vem comigo dançar! Chamega a noite inteira, porque o PR vai tocar! E quando ela chega no salão pra dançar, a galera se anima! E a macharada, fica doida pra dançar! E a macharada, fica doida pra dançar, também tô louco pra dançar! Com você, menina forroseira, vem comigo dançar! Chamega a noite inteira, porque o PR vai tocar! Menina forroseira, vem comigo dançar! Chamega a noite inteira, porque o PR vai tocar! O nome dele é PR das Teclas! E o parceiro Fleito Mercadinho São Luís! Aquele abraço! Tá mandando esse olhinho por quê? Não é que eu tenho compromisso, o meu status tá valendo o quê? Se é que for meu namoro em risco, já teve sua oportunidade, não aproveitou! Nosso amor, não vingou o nosso amor, agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou! Se quer me ver trair meu bem, nananine vem! Igual ela só uma, igual você tem, se quer me ver trair meu bem, nananine vem! Igual ela só uma, igual você tem, se quer me ver trair meu bem, nananine vem! Igual ela só uma, igual você tem, se quer me ver trair meu bem, nananine vem! Igual é na salão, não há igual você tem cem Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso O meu estado tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já ter sua oportunidade não aproveitou Mas se vou, não vingou o nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vingar que eu vou Cê quer me ver trair meu bem, nananine vem Igual é na salão, não há igual você tem cem Cê quer me ver trair meu bem, nananine vem Igual é na salão, não há igual você tem cem Cê quer me ver trair meu bem, nananine vem Igual é na salão, não há igual você tem cem Cê quer me ver trair meu bem, nananine vem Igual é na salão, não há igual você tem cem O nome dele é Pierre das Teclas Essa é a forroceira menino Banda Remix 10 É a forroceira Banda Remix 10 Na pegada do pinceiro Você partiu com seu falso amor Não quero mais, já te mentirou Despedaçou com seu coração Vem, 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 vem Olha, você partiu com seu falso amor Não quero mais, já te mentirou Ninguém vomiu com seu falso amor Já não quero mais, vem Não fala da boca pra fora Não venha me pedir desculpa Acho que eu sou da hora De assumir a sua culpa Meu crime foi te amar Meu crime foi te amar É a forroceira Banda Remix 10 Bora Pierre das Teclas Na pegada do pinceiro menino Você partiu Me enganou com seu falso amor Despedaçou Me envolveu com seu falso amor Já não quero mais Quando você partiu Me envolveu com seu falso amor Despedaçou Me envolveu com seu coração Já não quero mais Vem, vem, vem Não fala da boca pra fora Não venha me pedir desculpa Acho que eu sou da hora De assumir a sua culpa Meu crime foi te amar Meu crime foi te amar É a forroceira pra você Banda Remix 10 Na pegada do pinceiro menino Bora Pierre das Teclas A pegada do pinceiro menino A pegada do pinceiro menino A pegada do pinceiro menino Bora Pierre das Teclas Quanto tempo eu acreditei em você Amor Por quanto eu chorei Não pude conter a dor E chorei por te amar E sofri sem você Eu preciso te contar Preciso tanto te falar Eu quero só um love, love, love Love com você, amor Eu quero só um love, love, love Love com você, amor Eu quero só um love, love, love Love com você, amor Eu quero só um love, love, love Com você, amor Só um love Quanto tempo eu acreditei em você Quanto tempo eu acreditei em você, amor Quanto tempo eu acreditei em você, amor O quanto eu chorei Não pude conter a dor E chorei por te amar E sofri sem você Eu preciso te contar, preciso tanto te falar Eu quero só um love, 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 love com você, amor Eu quero só um love, love, love com você, amor Eu quero só um love, 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 love com você, amor Eu quero só um love, love, love com você, amor Só um love Só um love com você Só um love Tinha ali na oi Eu vou chamar a mulherada pra beber, pra beber Vou cair na bagaceira até o dia amanhecer Não quero ficar solteiro, hoje eu quero é ficar junto Vou pegar a mulherada e sair por aí sem rumo De puta minha noite eu não quero nem saber E vai levar é fumo E vai levar é fumo E vai levar é fumo É fumo grosso, é fumo nela E vai levar é fumo E vai levar é fumo E vai levar é fumo É fumo grosso, é fumo nela Chama na abração Essa é a forrozeira, bota a remix Pés ao vivo Eu vou chamar a mulherada pra beber, pra beber Vou cair na bagaceira até o dia amanhecer Não quero ficar solteiro, hoje eu quero é ficar junto Vou chamar a mulherada e sair por aí sem rumo De puta minha noite eu não quero nem saber E vai levar é fumo E vai levar é fumo E vai levar é fumo É fumo grosso, é fumo nela E vai levar é fumo E vai levar é fumo E vai levar é fumo É fumo grosso, é fumo nela E vai levar é fumo E vai levar é fumo E vai levar é fumo É fumo grosso, é fumo nela Puxa, pies e tecla Chama na pressão que é nóis menino Olha que fumo Alô meu patrão Galego Silva, Metalúrgica Esquadra Essa é a forceira Modern Remix Dance, vem Ô lele, ô naná A macumbeira acabou de chegar Ô lele, ô naná A macumbeira acabou de chegar Macumbeira, 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 macumbeira Chama papai, bora menino Bora ferro e teclas Meu lucro da macumbeira 2, mais um do meu parceiro teve de saudade Hoje vai ter porró Com você eu quero balançar Ô lele, ô naná A macumbeira acabou de chegar Hoje vai ter porró Com você eu quero balançar Ô lele, ô naná A macumbeira acabou de chegar Macumbeira, 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 macumbeira Sacode, 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 vem Macumbeira, 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 macumbeira Hoje vai ter porró Com você eu quero balançar Ô lele, ô naná A macumbeira acabou de chegar Hoje vai ter porró Com você eu quero balançar Ô lele, ô naná A macumbeira, vem assim, vem Macumbeira, 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 macumbeira Sacode, menino Macumbeira, 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 Macumbeira Bora PR Teclas, chama papai É a poseira, banda remix 10, na pegada do piseira Alô Orlando das Xerox, é nóis, tamo junto Hoje vai ter forró, com você eu quero balançar Ô lê lê, ô lá lá, a Macumbeira acabou de chegar Hoje vai ter forró, com você eu quero balançar Ô lê lê, ô lá lá, a Macumbeira acabou de chegar Macumbeira, 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 Macumbeira Macumbeira, 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 Macumbeira Vem assim, vem Hoje vai ter forró, com você eu quero balançar Ô lê lê, ô lá lá, a Macumbeira acabou de chegar Hoje vai ter bom Com você eu quero balançar Hoje eu leio lá lá Na macumbeira acabou de chegar Macumbeira, 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 macumbeira Bora pra aí, teca, vem Macumbeira, 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 macumbeira Sacola e menino Bora, menino Eita, fizeram bom Mais uma dele, mais uma do meu parceiro dele, saudado Chamei meu amigo Rodolfo pra nós e pro forró Chegamos lá, foi aquela confusão O pau comiu lá no meio do salão Pra quem não entendeu, não sabe quem é aquele O povão está gritando que o Rodolfo deu Rodolfo deu nino e deu nele Rodolfo deu nino e deu nele Rodolfo deu nino, Rodolfo deu nino, Rodolfo deu nino e deu nele Rodolfo deu nino e deu nele, Rodolfo deu nino, Rodolfo deu nino e Rodolfo deu nele Rodolfo deu nino e Rodolfo deu nino e Rodolfo deu nino Rodolfo de Oníli Rodolfo Deonene, Rodolfo Deonene, Rodolfo Deonene, Rodolfo Deonene Rodolfo Deonene, Rodolfo Deonene 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 Só uma tremedinha, tremedinha pra valer Só uma tremedinha, só uma tremedinha Só uma tremedinha, tremedinha pra valer Mais uma nossa, mais uma dele Pierre Teclas E vem menina e vai até o chão Rebolando, requebra-me, matando de tesão E vem menina e vai até o chão Rebolando, requebra-me, matando de tesão Rebola, rebola e vem pra cá Vem dançar no forró até o dia clarear Rebola, rebola e vem pra cá Vem dançar no forró até o dia clarear Ela rebola, quebra e vai até o chão Ela rebola, quebra e vai, vai descendo popozão Ela rebola, quebra e vai, vai descendo popozão E vem menina e vai até o chão E vem menina e vai até o chão Rebolando, rebolando, requebra-me, matando de tesão Rebola, rebola e vem pra cá Vem dançar no forró até o dia clarear Rebola, rebola e vem pra cá Ela rebola, quebra e vai, vai descendo popozão Ela rebola, quebra e vai, vai descendo popozão Ela rebola, quebra e vai, vai descendo popozão O nome dele é Pierre Teclas Toma Remix 10 A porra de E essa é mais uma nossa, mais uma dele, menino Pierre Teclas Alô meu parceiro, o DJ Rio do Mar, tamo junto Alô João, sonização e toca Chima Maranhão, vem Eita forró do bom, forró quente arrochado Ninguém vai ficar parado aqui nesse forrózão Puxa o pole, sanfoneiro e o suam pinga no chão Todo mundo tá dançando, rala-coxa no salão Eita forró do bom, forró quente arrochado Ninguém vai ficar parado aqui nesse forrózão Puxa o pole, sanfoneiro e o suam pinga no chão Todo mundo tá dançando, rala-coxa no salão, assim vai Olha que é só no rala-coxa, só no rala-coxa Só no rala-coxa, só no rala-coxa, rala-coxa no salão Só não rala coxa, só não rala coxa, só não rala coxa, rala coxa nessa não Só não rala coxa, só não rala coxa, só não rala coxa, rala coxa noção Bora ferrité, classe! Alô Edmilson, Sondra e Zação, Imperacina, Piauí Meu patrão, Galego Silva, Meta Lusk e Squad Eita forró do bom, forró quente arrochado Ninguém vai ficar parado aqui nesse forrózão Puxa o Paulo e o São Poneiro e o Suam pinga no chão Todo mundo tá dançando, bora coxa no salão Eita forró do bom, forró quente arrochado Ninguém vai ficar parado aqui nesse forrózão Puxa o Paulo e o São Poneiro e o Suam pinga no chão Todo mundo tá dançando, bora coxa, sim, vai! Rola cá, só não rala coxa, só não rala coxa, rala coxa no salão Só não rala coxa, só não rala coxa, só não rala coxa no salão Vem, vem, olha aqui, só não rala coxa, só não rala coxa no salão Bora menino, bora o perreteclas É a fornceira, a banha da Remix 10, na pecada do terceiro menino E o parceiro DJ Hilton Marley Aquele abraço Eu acordei pensando em você, você se foi mas não consigo te esquecer Vai ser difícil aceitar a solidão, então esquece, pague e conta que foi tudo uma ilusão Eu acordei pensando em você, você se foi mas não consigo te esquecer Vai ser difícil aceitar a solidão, então esquece, pague e conta que foi tudo uma ilusão Se eu briguei com teus sonhos, me dá o teu perdão Me dá uma chance que eu quero provar seu amor e ganhar seu coração Só assim vou poder te dizer que ainda amo você e que nada acabou Vou dormir, acordar com você, sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você, uma loucura de amor Só assim vou poder te dizer que ainda amo você e que nada acabou Vou dormir, acordar com você, sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você, uma loucura de amor Meu parceiro Rafael Eletromotores Eu acordei pensando em você, você se foi mas não consigo te esquecer Vai ser difícil aceitar a solidão, então esquece e faz de contar que foi tudo uma ilusão Se eu briguei com teus sonhos, me dá o teu perdão Me dá uma chance que eu quero provar seu amor e ganhar seu coração Só assim vou poder te dizer que ainda amo você e que nada acabou Vou dormir, acordar com você, sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você, uma loucura de amor Só assim vou poder te dizer que ainda amo você e que nada acabou Vou dormir, acordar com você, sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você, uma loucura de amor O Zopa Moçado 100% do forró, aquele abraço O nome dele é Pierre das Teclas Essa é a forroceira, poder mix 10 Alô, orlando da Xerox, localizando na formosa, menino Pensa e vem Hoje ela tá um doxo, toda descarada, fazendo um deboche E para ser calcada, esse mexeto vai tomar Nem tenta confiar, a dona da porra toda na hora de balançar Hoje ela tá um doxo, toda descarada, fazendo um deboche E para ser calcada, esse mexeto vai tomar Nem tenta confiar, a dona da porra toda na hora de balançar E é muita mole, 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 mole 됐er Olha que desce na sequência, que cai na sequência, e desce na sequência, e só vem, vem, e é muita valemolência, 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 valemolência. Bora menino, bora Pia Rí. Essa é a forzeira, bota Remix 10. Bora menino, se vem. Aqui desce na sequência, que cai na sequência, e desce 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 na sequência, Banda Remis 10 Alô Rafael da Eletro Motores, tamo junto E dançando em curtir a torrozeira Banda Remis 10 O nome dele é Pierre Teclas Eu vou dançar se dó, você não é gritar O porró do ligeirinho, você não vai segurar Eu vou dançar se borró, você não vai aguentar O porró do ligeirinho, você não vai segurar É ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho O porró do ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho O porró do ligeirinho, eu vou dançar se borró, você não vai aguentar O porró do ligeirinho, você não vai segurar Eu vou dançar se forró, você não vai aguentar O porró do ligeirinho, você não vai segurar É ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho O porró do ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho O porró do ligeirinho Puxa, pia e teclas Meu parceiro de Lino, porrazão de Lino Aquele abraço Eu vou dançar se forró, você não vai aguentar O porró do ligeirinho, você não vai segurar Eu vou dançar se forró, você não vai aguentar O porró do ligeirinho, você não vai segurar É ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho O porró do ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho, é ligeirinho O porró do ligeirinho Eu vou dançar se forró, você não vai aguentar, o forró do ligeirinho, você não vai segurar Eu vou dançar se forró, você não vai aguentar, o forró do ligeirinho, você não vai segurar Eu vou dançar se forró, você não vai segurar Eu vou dançar se forró, você não vai segurar, você não vai segurar